Moscou lançou cerca de 70 mísseis contra a rede energética ucraniana, mas Kiev neutralizou grande parte da ofensiva. Duas bases aéreas na Rússia foram alvo de explosões, uma delas fez três mortos. Incidentes podem estar relacionados com a guerra na Ucrânia. Brasil e Croácia vão medir forças nos quartos de final do Mundial. Canarim afasta Coreia do Sul, Croácia vence Japão nas grandes penalidades. Não foram só as infraestruturas energéticas ucranianas a ser alvo da mais recente ofensiva russa, como atestam as imagens de devastação em bairros residenciais na zona da Zaporizhia. Há pelo menos quatro mortos registados, anunciou o próprio presidente. Mas Valdomir Zelensky afirmou também que Kiev conseguiu interceptar a maior parte dos 70 mísseis lançados por Moscou, o que, salienta, constitui uma prova concreta de que o terror pode ser derrotado. No entanto, reconheceu que não é possível proteger totalmente o céu ucraniano. A urgência das reparações da rede de abastecimento elétrico acentua-se com a previsão de pico de temperaturas glaciais por estes dias, mas subsiste o fator da resiliência ucraniana. Andri, residente em Lviv, realça que os seres humanos conseguem adaptar-se a tudo. Os habitantes têm lanternas e geradores, o que lhes permite enfrentar a situação perante os cortes forçados. Duas bases aéreas russas foram abaladas por explosões, no que terá sido um ataque de longo alcance inédito por parte de Kiev para naturalizar bombardeiros. Igor Konashenkov, o porta-voz do Ministério da Defesa Russo, fala num ataque terrorista que teve como resposta uma ofensiva por ar e terra contra alvos militares estratégicos ucranianos. Em Kherson, os habitantes continuam a precipitar-se para fora de uma cidade que permanece debaixo de fogo, com as forças russas concentradas na outra margem do rio de Dnieper. Duas bases aéreas militares na Rússia foram palco de explosões esta segunda-feira, que podem estar relacionadas com a guerra na Ucrânia. O incidente mais grave aconteceu em Ryazan, perto de Moscovo, onde a explosão de um caminhão cisterno amatou três pessoas e fez seis feridos. Uma outra explosão, em Saratov, fez dois feridos. Não se conhece a causa das explosões. O Kremlin não quis comentar. O porta-voz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, disse apenas que o presidente é mantido ao corrente de todos estes incidentes. Longe dali, Putin foi à Crimeia experimentar, ao volante de um carro e, diante das câmaras, a travessia da renovada ponte de Kersh, alvo do até agora maior ataque contra infraestruturas russas desde que a guerra começou. A ponte, que liga o território russo à Crimeia, anexada pela Rússia desde 2014, foi alvo de uma explosão em outubro que fez quatro vítimas e a deixou parcialmente destruída e intransitável durante vários dias. Estados Unidos e União Europeia tentam ultrapassar as diferenças no campo comercial, nomeadamente o diferente sobre os subsídios e as reduções fiscais. Esse foi o objetivo deste Conselho para a Tecnologia e Comércio, que juntou os dois lados do Atlântico em College Park, nos Estados Unidos. Chegámos a um acordo notável sobre os semicondutores, sobre a prevenção de novas rupturas de estoque e como assegurar que temos uma visão para o futuro, mas também sobre a transparência e os subsídios. Foi feito um trabalho muito positivo ao longo destas três sessões, seja no que toca à convergência no controle das exportações, seja num mecanismo muito poderoso para lidar com a agressão russa à Ucrânia, a garantir uma cadeia de abastecimento segura, particularmente de semicondutores, convergência nos mecanismos de verificação, tanto das entradas como das saídas e convergência na forma de lidar com as práticas anticomerciais de certos países. Em todas essas áreas, este Conselho fez um progresso muito concreto. O programa governamental norte-americano de apoio à indústria dita verde, está orçado em 369 mil milhões de dólares, inclui subsídios e reduções fiscais. A União Europeia considera que dá uma vantagem injusta aos Estados Unidos. O julgamento dos atentados terroristas de Bruxelas começou segunda-feira na capital belga com 10 erguidos. Em causa estão os suicídios bombistas a 22 de março de 2016, no aeroporto de Bruxelas e na estação de metro de Malbec, no bairro onde ficam as instituições da União Europeia, que resultaram na morte de 32 pessoas. Cerca de mil pessoas pediram para acompanhar o processo entre sobreviventes e familiares das vítimas, com parte deles a prestarem testemunho durante as sessões. Muito estressada, também muito ansiosa sobre o que vai acontecer. É o primeiro dia, por isso é obviamente muito difícil. Hesitei até ao último momento e disse a mim própria que teríamos de estar presentes em algum momento, uma vez que também há testemunhos planeados. Assim, pouco a pouco, veremos como correm as coisas. E quando se está acompanhado, é sempre mais fácil. Para outras pessoas que se constituíram assistentes no processo, o julgamento também pode ajudar na pacificação interior e no luto. Outras pessoas já se sentem mais pacificadas, mas não querem deixar de estar presentes. Não sinto qualquer tipo de ódio, nunca conheci nenhum deles. Poder vê-los não me faz nada. Estou em paz comigo e, como disse anteriormente, não odeio os acusados. Dos 10 arguidos, 9 estarão presentes na sala do tribunal, mas não se sabe quantos vão querer falar durante as audiências. Para os advogados, é necessário que os debates possam ter lugar e que todos possam exprimir. Acredito que o mais importante é ouvir as partes afetadas. É uma questão de dignidade ouvir o sofrimento. Como consequência, podemos dizer que não estamos a esconder-nos atrás de um direito a ficar em silêncio, mas estamos convencidos de que devemos ter um debate judicial e que devemos falar, devemos explicar-nos, responder às questões dos assistentes civis. Devemos também todos assumir responsabilidades. Não são apenas os 9 arguidos na sala que são responsáveis pelo que aconteceu. O julgamento deverá estar concluído em 6 a 8 meses. A maior parte dos crimes implicam penas de prisão perpétua. Os generais no poder no Sudão e o principal grupo pró-democracia assinaram esta segunda-feira um acordo-quadro para tentar resolver a crise que o país atravessa e conduzi-lo a eleições daqui a dois anos. O acordo é o primeiro passo de um processo em duas fases, mas não foi assinado pelas principais forças políticas dissidentes. O documento estabelece as regras para a formação de um governo civil e a criação de instituições legislativas, executivas e judiciais que governem o país no período de transição. O Brasil mantém o estatuto da seleção favorita neste Mundial e conseguiu sem qualquer problema o bilhete para os quartos de final com uma vitória confortável por 4-1 frente à Coreia do Sul. Vinícius, Neymar, de penalti, Richard Lisson e Lucas Paquetá marcaram os golos da Canarinha todos na primeira parte do jogo. Já na segunda parte, Paik Seung-ho reduziu para os sul-coreanos. Isto significa que o Brasil vai jogar com a Croácia nos quartos de final, depois dos finalistas de 2018 terem batido o Japão no desempato por grandes penalidades. Daizen Maeda fez o primeiro golo, mas Ivan Perichides fez a igualdade e enviou o jogo para prolongamento. O Japão conseguiu duas vitórias importantes na primeira ronda, com a Alemanha e o Japão, mas esta série mágica chegou ao fim. A Croácia venceu os 10 últimos 11 jogos em mundiais. O único senão foi há quatro anos, quando perdeu com a França na final. Prepara agora o jogo com o Brasil, na sexta-feira, no Education City Stadium. Tudo indica que Cristiano Ronaldo está a caminho da Arábia Saudita, depois do rompimento com o Manchester United e de muito se ter especulado sobre onde iria o craque da seleção portuguesa a acabar a carreira. O jornal espanhol Marca avança a notícia de que Ronaldo terá fechado o acordo com o clube Al Nasser de Riad e que vai receber uma quantia que o coloca destacado como o desportista mais bem pago do mundo. Incluindo prémios e outras regalias, o Marca fala em 200 milhões de euros por temporada. Ronaldo chegou ao Mundial do Catar como jogador livre, depois de ter rompido de mútuo acordo com o Manchester United na sequência de uma entrevista, onde o jogador detalhou o mal-estar vivido no clube inglês. Segundo o Marca, Ronaldo irá jogar no clube saudita a partir do dia 1 de janeiro. A contratação de Ronaldo faz parte de uma operação de charme do futebol saudita, ainda de acordo com o jornal, o assunto está a ser tratado pelo Reino Árabe como questão de Estado.